Obrigado, Idaquery. Nós vamos com mais informações ao vivo. O caso de um incêndio ontem no centrinho da Lagoa da Conceição. Oswaldo Sagaz conta pra gente onde foi esse incêndio sagaz. A informação ao vivo é contigo. Boa tarde. Pois é, Noto. Boa tarde pra você e a todos. Esse incêndio atingiu essa loja de cosméticos bem aqui atrás de mim, no centrinho da Lagoa. Os bombeiros receberam um chamado ontem por volta de 10h50 da noite. As viaturas chegaram rapidamente e puderam conter as chamas. Dentro dessa loja atingiu parte do estoque, ninguém se feriu, o local já estava fechado. O Marcos Leal, da Defesa Civil aqui de Floripa, está aqui do meu lado. Leal, a estrutura foi interditada temporariamente. O que acontece a partir de agora? Boa tarde. Boa tarde. No primeiro momento a gente fez uma análise pra ver se encontrava algum sinal de risco iminente em relação à estrutura. Não foi identificado. A partir desse momento a gente liberou pra fazer a limpeza do local. Mas podemos perceber que tem uma outra loja aqui, que a edificação acomoda uma outra loja. E em relação a isso daí, nós fizemos uma interdição temporária, em caráter preventivo, no intuito do quê? De verificar se não tem comprometimento em relação à estrutura elétrica. Dessa forma, né? A gente já notificou já os proprietários, pra que eles possam trazer um profissional habilitado pra essa atividade. E que ele assim faça uma análise minuciosa, dando pra nós o respaldo pra que possamos estar liberando o estabelecimento pra voltar à atividade. Leal, por sorte a estrutura não foi toda danificada. Bombeiro chegou rápido. Vocês estavam aqui perto por conta da reunião do plano diretor. Não puderam agir rapidamente. Sim, sim. Os agentes da Guarda Municipal foram os primeiros a identificarem o incêndio, né? Logo em seguida a Defesa Civil chegou. Eles já tinham acionado o Corpo de Bombeiros, que chegou de uma forma muito rápida. E realmente conseguiu, graças a Deus, controlar as chamas. Ok. Leal, obrigado pelas informações, pela entrevista. É isso, né, Zanotto? Agora uma perícia que está sendo feita pelos bombeiros vai trazer a causa exata desse incêndio que atingiu essa loja de cosméticos aqui na Lagoa da Conceição ontem à noite. Por sorte, ninguém se feriu. Agora um trabalho mais de perícia. Ali dentro, o pessoal já está limpando tudo, tirando toda a sujeira na tentativa de reabrir esse estabelecimento depois que a documentação estiver todo em dia. Eu volto contigo aí no estúdio, Zanotto. Obrigado, Sagaz.